Numa organização da Delegação de Santarém do Inatel e com o apoio das autarquias de Santarém e Almeirim, realizou-se no passado domingo, dia 24 de maio, a 5ª edição da Travessia das Pontes, um evento que este ano reuniu perto de 600 participantes. Apesar de se considerarem baixo de forma, o vencedor considerou que teve um bom desempenho. António Santos é o comandante da GNR de Almeirim e tem como atividade esportiva o atletismo, modalidade que o obriga a treinar praticamente todos os dias. Bom, bom, mas tem ali uma rampa, ali a chegar ao Salgueiro Maia, a status fixo. Incrível. Ou está, ou treina-se ou não se treina. Eu, como ontem, fiz a prova. Se não tivesse corrido e se tivesse em forma, não estou em forma. Tinha medo de ir embora, mediante que conheço o número de atletas. Tinha medo de ir embora mais cedo, mas pronto, aguentei até aqui a Almeirim, dei a volta. Afinal, deu para vencer. Exato, deu. Com muito custo, deu, mas eles estão em forma. Eu estou um bocadinho de baixo, mas pronto. Faço isto para a manutenção. Manutenção, que eu comecei a correr há 10 anos, pesava 80 quilos e agora estou treino diariamente, aqui e onde resido e faço provas aos fins de semana. Há tempo para conciliar o comando de Almeirim e o desporto? Às 7h da manhã, às 7h ou às 8h da noite. Estou no terreno. Ana Duarte, que representou o Alvitejo de Val de Figueira, ficou surpreendida por ter vencido a prova do seu escalão. É uma grande emoção, é uma grande emoção. É difícil de explicar. Esperava o tempo que fez na prova? Não, esperava mais, esperava mais, mas pronto, vim progredindo e consegui um bom tempo. Não passou despercebida a participação de Shakira. Em Guns, se pensa que estamos a falar da estrela de música pop. A Shakira, de que lhe falamos, é uma cadela que treina todos os dias com o dono, atleta dos santarenos, que mostrou estar em boa forma. É uma companhia de treino e ele gosta também de correr, está sempre pronto, até já a chover, a fazer sol, está sempre pronto. Foi habituado desde pequenino, então temos mais ou menos o mesmo andamento. O facto de passar pelas duas pontes, Salgueir Maia e Dom Luís, torna esta prova num evento único, conforme refere o vereador do desporto da Câmara Municipal de Almeirim. É a única corrida no país que tem esta particularidade de atravessar duas pontes. Nós temos a vantagem, através da Pontão Luís e da Ponta Salgueir Maia, de poder fazer um circuito destes. Penso que é um circuito muito interessante. É, além disso, uma prova que tem a vertente não só da corrida, do atletismo, como também da parte da caminhada, e que tem vindo a trazer um conjunto de pessoas a estas nossas duas cidades. Para Carlos Coutinho, da Scala B-Sport, a empresa municipal de desporto da Câmara de Santarém, estas parcerias em eventos desportivos são salutares. Para além de trazerem muitas pessoas aos respectivos concelhos, promovem ainda a prática desportiva. Muito daquilo que tem sido feito nas organizações dos eventos desportivos, que marcam, de alguma forma, aqui a promoção do desporto no nosso concelho, tem envolvido sempre vários concelhos. Recordo-me do triatlo do Ribatejo, do Santarém, que é um torneio também de futebol veterano, em que envolve o concelho de Santarém e de Almeirim. E neste caso também, aqui, com o apoio das duas autarquias, de Almeirim e de Santarém, esta prova organizada pelo Inatel, que tem todo o nosso apoio e que tem que sobreviver também à custa daquilo que é o nosso esforço, para que ela continue como forma de promoção da atividade física e do desporto. A localização geográfica das cidades de Almeirim e Santarém, separadas pelo Tejo e unidas por duas pontes, torna a iniciativa ainda mais interessante e prova disso foi a participação dos 600 participantes. António Rola quer que no próximo ano este número aumente para mil, até porque a prova é aberta a toda a população. Eu quando cheguei como delegado do Inatel, logo que tomei posse no Governo Civil, logo na minha intervenção de tomada de posse, anunciei esta prova como algo de unir dois concelhos que se dividem pelo Tejo. E porque no país não existe nenhuma prova de atletismo que faça a travessia de duas pontes, digamos que temos aqui uma prova considerada inédita e diferente das outras. E o objetivo é isto, é termos quatro provas ao mesmo tempo. Temos os caminheiros, prova de duas velocidades, a prova em si da travessia de duas pontes e a prova de fundo. O que significa que temos aqui famílias completas a participar nesta prova. O tempo também deu uma ajuda e esteve de feição para os atletas suportarem os 21 quilómetros no atletismo e os 12 quilómetros para os caminheiros.